Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia, eu sou o Daniel e hoje finalmente vamos falar do volume 2 da Saga dos Vingadores. Pois é, faz quase três meses que eu comentei aqui o número 1, o lançamento dessa coleção. Essa coleção era para ter sido lançada em agosto, então ficaria setembro e teremos esse novo volume agora em outubro, mas ele acabou chegando por aqui em julho, um pouco antes, e agora finalmente o número 2 chegando. Essa série é bimestral, então por isso que o intervalo acaba sendo um pouco mais espaçado. É um jeito que a Panini encontrou dessa saga coexistir, por exemplo, com a Saga do Demolidor. A gente está falando aqui de um quadrinho, como vocês sabem, em capa cartão, com 144 páginas e o preço continua R$ 39,90. Essa Saga dos Vingadores, ela tem a proposta de apresentar uma fase grande do Roger Stern, né? Ele já começou na edição anterior pela edição 255 e trouxe até a edição 260. E aqui a gente já vai ter um crossover, um encontro, porque temos a edição 261 e 262 de Vingadores, Quarteto Fantástico Anual nº 19 e Vingadores Anual nº 14. Quer dizer, a gente já vai ver essas duas equipes cooperarem entre si para uma resolução da trama aqui. Então, além do Roger Stern, a gente tem uma história escrita pelo John Byrne e arte do John Buscema, nas histórias dos Vingadores, e arte do John Byrne na história do Quarteto Fantástico. E quais são essas histórias, Daniel? Bom, aqui os Vingadores vão ter aquela história conhecida como a quinta coluna, quer dizer, intitulada a quinta coluna, que eles vão ter as consequências do que foram mostrados na edição anterior. Os Vingadores estão no espaço, lidando com uma questão provocada pela nebulosa, e agora essa questão passa a envolver os Skrulls. E esse envolvimento dos Skrulls mostra que o Roger Stern estava disposto a desenvolver essa potência diplomática que os Vingadores representariam na Marvel. O que eu quero dizer com isso? Ele já tinha tido um começo de um conflito entre raças aqui, e agora os Vingadores percebem que esse conflito é uma espécie de guerra civil entre os Skrulls. Algumas dissidências Skrulls estão competindo entre si para ver quem pode ser a nova Imperatriz, o novo Imperador, o novo Comandante Supremo de um povo, que aqui pelo próprio Roger Stern é pintado como um povo belicoso, uma raça bastante agressiva. Lá na frente, no anual do Quarteto Fantástico, quando a gente tem a continuação dessa história já pelo John Byrne, ele carrega ainda mais a tinta, ele coloca os Skrulls praticamente como terroristas, e selvagens, e que não tem a capacidade de entender outras culturas, enfim. Mas isso, e ao longo da história, você vai percebendo que tem ali já um começo de entendimento de que talvez os Skrulls não sejam assim tão malignos, né? Mas os grandes personagens dessa edição acabam sendo os Skrulls, né? Os Skrulls vão começar a história tentando resgatar um príncipe renegado. Esse príncipe renegado, ele tá em uma prisão de alta, alta nível de segurança, e essa missão que a gente acompanha vai levar esses Skrulls a encontrar com os Vingadores, e a coisa vai ganhar uma dimensão muito maior do que eles imaginavam. E essa história depois, ela é contada também do ponto de vista do Quarteto Fantástico, né? Então a gente tem a mesma história, às vezes, sendo mostradas de dois pontos diferentes. Em meio a tudo isso, o Quarteto Fantástico, no anual deles, recebe um alerta na Terra, e nessa época é interessante contextualizar que o Quarteto tava morando na Mansão dos Vingadores, porque eles tinham perdido o Four Freedoms Plaza, né? Então o Quarteto é convidado, é convocado a participar de uma espécie de missão, também no espaço, eles não sabem que nessa missão vão acabar encontrando seus colegas da Terra, e aí os Vingadores e o Quarteto juntos vão lidar com essa turbulência política no meio da raça Skrull. Antes de avançar na análise da segunda metade de Saga dos Vingadores, volume 2, eu quero fazer duas observações. A primeira é quanto a quem tá assistindo esse vídeo até agora. Você se incomoda de ter spoilers de um quadrinho que foi lançado há quase 40 anos? Há mais de 40 anos, talvez? Pergunto isso porque às vezes eu me seguro aqui com algumas informações dessas HQs pra não estragar a experiência de leitura de você que tá nos assistindo. Então, quero saber isso pra nos próximos reviews eu aprimorar, dar mais informações sobre a história, ou simplesmente manter a minha linha aqui de não entregar muito dessas HQs. A segunda questão é que se você gosta do tema dos Vingadores e tem interesse em ouvir, ou aprender mais, ou ter mais informações sobre, inclusive, o que tá por vir nessa Saga dos Vingadores, eu vou deixar aqui embaixo o link pra um podcast que se chama Avantes Vingadores. Avantes Vingadores é um podcast tocado pelo Maurício Dantas com o Luiz Cláudio, e eles trazem algumas análises, assim, muito mais aprofundadas dessa fase do Roger Stern e de outras fases dos Vingadores que completaram 60 anos esse ano de 2023 e mereciam muito mais celebração do que eu vi a Egibisfera fazendo. Então, a primeira metade dessa edição é justamente focada nessa trama político-espacial dos Scrums lidando com diversos grupos dissidentes espalhados pelo universo. Tem um grupo muito interessante que coloniza um planeta e resolveu que a melhor forma deles colonizarem um planeta seria replicando o que eles encontraram na Terra dos anos 30. Então, os caras se vestem meio que... Na Terra, especificamente, não, né? Nos Estados Unidos dos anos 30. Então, os caras se vestem utilizando chapéu, fumando cigarro, se comportando como gangsters, né? E esses personagens, eles interagem com os Vingadores no primeiro momento gera até um choque cultural ali e o Capitão América diz Nossa, parece a Terra que eu deixei pra trás. Eu achei que o Roger Stern aqui ia tentar plantar a ideia do Capitão América querer viver naquele mundo porque talvez ele se identificasse mais e tal. Enfim, é uma trama que ao mesmo tempo ela é grandiosa, mas ela tem momentos pra cada personagem ter o seu protagonismo, né? Isso mostra a habilidade de um escritor que conseguia, mesmo tendo que convergir a sua história pra encontrar o foco de outra série, no caso aqui, fazer sentido com o que o Quarteto Fantástico também estaria passando, ele não perde a mão, né? A gente vê muito, hoje em dia, alguns escritores perderem completamente a mão na história que ele quer contar porque no meio da história, no meio do arco, tem um mega evento e aí a gente vê muita série, muitos quadrinhos perderem o seu propósito inicial. Eu já comentei aqui no canal, inclusive, que eu penso isso da fase atual dos X-Men de Cracoa. Enfim, depois a gente tem uma história que reforça essa minha tese de que Roger Stern queria colocar os Vingadores realmente como uma potência diplomática cósmica ali, né? O Star Fox não está convencido de que o problema com a Nebulosa tenha se concluído na edição anterior e ele parte sozinho pra continuar essa busca pela Nebulosa enquanto os demais Vingadores voltam pra Terra. Essa volta pra Terra reserva pra eles uma outra situação que eu achei muito gostosa de acompanhar que é um órgão lá dos Estados Unidos as Forças Aéreas Americanas proíbe simplesmente os Vingadores de ficar circulando com seu jatinho no meio de Nova York, né? E isso traz pro leitor a sensação de olha, é um problema do mundo real, né? Imagine você na sua cidade ter uma equipe de heróis superpoderosos que volta e meia passa com um jatinho ali e a localização deles o transporte deles provoca uma série de problemas pra cidade pra comunidade ao redor então eles são proibidos e isso faz com que eles procurem uma nova base e lá adiante a gente vai ver que aqui a gente está vendo o surgimento daquela fase que fica conhecida como os Vingadores da Hidrobase, né? Por quê? Porque essa base vai ser no meio do oceano a partir de uma ilha e tal nessa história que começa a gente vai ver só eles começando meio que fechar o contrato de aluguel desse novo espaço e ganhando um novo integrante lembra que eu falei que o Star Fox resolveu partir em jornada solo e pra recompor a equipe a gente vai ver um velho conhecido aparecendo que é o Namor, Príncipe Submarino então assim em uma edição de 144 páginas acontece bastante coisa com uma escrita muito fluida muito dinâmica eu acho que comparando hoje eu não estou lendo a saga do Batman as outras demais pelo menos uma ou duas edições eu tento ler a saga dos Vingadores talvez seja o segundo material pelo menos na minha opinião mais interessante nas bancas, né? Perdendo apenas para a saga dos X-Men no momento que está a saga dos X-Men agora está no Massacre de Mutantes então acho que são os dois materiais mais bem produzidos hoje e disponíveis para o leitor brasileiro essa é a minha opinião agora eu quero ver a sua eu estou fazendo essa saga e algumas outras então eu me sinto à vontade para dizer que é um investimento que vale a pena porque nem todo mundo teve oportunidade de ler esses quadrinhos quando saíram lá nos anos 80 nos anos 80 aqui pela Editora Abril e nos anos 80 lá também nos Estados Unidos pela Marvel Comics esse foi o Pop Topia de hoje se não for inscrito se inscreva ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma afinal falar de gibi é sempre bom forte abraço até a próxima